Eu estou pegando, já lhe agiu lá fora e me disse Eu estou pegando, eu posso me dar em mãe e me cabido Eu estou pegando, eu estou pegando, eu estou pegando Eu estou pegando, eu estou pegando Nasceu um custanamento em sempre estou pegando Su jornada de novo, foi isso da maggior parte Caralho eu estou pegando, cuidando Líder eu estudante Não serve mais fim de novo, ormai. Hoje, o mesmo tempo, eu não sei semeu, 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 Tchau, tchau.